de informações e, obviamente, a gente não pode deixar de falar de um acidente que aconteceu onde duas pessoas ficaram feridas em Sarandi. Duas motos bateram, o acidente mobilizou socorristas do Corpo de Bombeiros e do SAMU. Foi no fim de semana, fim de semana marcado por vários acidentes envolvendo motocicletas. A gente abre o Balanço Geral desta segunda-feira com Igor Kramer e Emerson Carvalho. A batida foi entre duas motos, na Avenida Riachuelo, no Ouro Verde, em Sarandi. Uma das vítimas, Daniel Henrique Xavier, de 20 anos, pilotava uma Honda CG 160. Ele sofreu múltiplas fraturas, machucados pelo rosto e um traumatismo craniano. Os socorristas precisaram entubar o rapaz, que ficou em estado gravíssimo. O piloto da outra moto, uma Honda Bis, identificado como Gesselino Cardoso, de 42 anos, também sofreu traumatismo craniano e fratura em uma das pernas. Segundo informações repassadas para a polícia, o piloto da moto CG seguia pela avenida, sentido o bairro centro, quando foi fazer uma conversão proibida que tem no local. Acabou perdendo o controle da direção, invadiu o canteiro central e atingiu em cheio a outra moto. Os dois motociclistas foram levados em estado grave para o hospital. As causas do acidente agora serão apuradas pela Polícia Militar de Sarandi. Tá aí as informações desse grave acidente que aconteceu no final de semana, abrindo o Balanço Geral.